Música 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 Obrigado. na Ungi, mingi prensa, bana ya RBC. Congo, oi eza na mkumba mnene, ya ko pesa ndakisa, epai ya bayindo, oite lobiko ya bayindo eza li awa na Congo. Kasi ye moko Congo, ayebi, lobiko na ye zane teni kani, pamba te etango na uko tozaiko zongisa bayindo na eza kato hiyo babunga laki, na njelea mkmumbangu. Ete bako kako susola, nani wana mkmumbangu, ba susola bayindo na bango, eza li penza nini, tu linga katola ki sa bango, nini penza. Pambate, batebele, matanga ga kongo ya mkmumbangu, ba susupebaza ko kondimaete mkmumbangu azali profet, Casi-ba ebitebo zindo Yang fumukimbangu Nzoka nde fumukimbangu Pona biso azali Botata mokeli tope Gongo gonzande Motona motona Mosala moyebatinda kaye Kombo na ye Uana eko pesa Mosala hoyo Ye aeko sara Na kobanza Soki biso batindela E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. mas verdadeiro eu o colo e belia. A gente vai encontrar suas questões a de ciência. O colo é belia. A gente vai ouvir a desculpa e estão cometendo aquele corpo. Aqui estamos os dias dovos. A gente não fez a Constitução a uma França, a uma América. Todos os que eu morrê tudo vai medir, são necessários à uma França, são necessários à uma América. A gente não tem a Constitução. Quando você não recorre para você, vai impôs-se para você fazer isso. Não, eu vou dizer, o que os alunos estão falando aqui, não é assim que eu vou falar na África. O que os alunos estão na África, eu vou falar. Eu vou falar com a identidade. Quando eu vou falar, eu vou falar com o alunos, eu vou falar com o alunos. Para todos os alunos, harmoso! Todo mundo estár rapport aos alunos... Se é entusiasmo trigo. Fáis antigo, SLIIMusic em esforços. Assim como atalendo, quando se costumam o alunos da líquipe... E zako kota na dialogue. E bonga ki ba ye berango, na kote spirituel, e bongo na kote physique. Pona nini fo kongo e dialogue. Pona nini kongo e dialogue. Na kobanza, tono mola makanisi ya kongo na ete, son excellence Kabila Kabande, ne uyo batu bazo che la mniso. Me wazamu koka kongo na teke, prezident ya kongo, ne moto a inisye dialogue wana. Paske seko mone liena, na ki messye, pokoko koko komprendre, e tenyo tozadite. Me y fo mone la ye, en tank ya prezident. Ne bo mobiso siko e loko la batama, papakou su mikolo nios, oya yo kaka spirituel, spirituel. Oui, oya gaye spirituel, paske ngaye, na ye kobundela ba yindo, e longon na bangunza banson, te kobundela ba yindo, na kote spirituel, politik, psientifiki. Ja wana tozwa ka nios. Alors, ta la ni teni hoyo. Oya yo pese a bino shema. Oya bino ba yindo. Sirtou ba kongolais. Oya yo ba teke dialoguye, ta la bino jeunesse. Ola da miso mi mi siye esma na ete, mo koto le hito limbole, la bino ma lebe. Paske lo ko toze y pese a bino. Esali mou nene ya mou nene ya mou nene ya mou nene. Erope, na banque mondiale, na fonds monétaire international, ba za ko kontroler ekonomie pepouvoir politik in Afrik, pepouvoir ekonomik in Afrik. Na religion na ba wo, pouvoir spirituel. Si ko yo Chine, donc Asi a partir ya Chine, amati si nivou ya ekonomie na emakasi. Lo bi esala ki somme France Afrik. Lo bi esala ki somme Europe Afrik. Lo bi esala ki somme Amérique Afrik. Me le lo somme Chine Afrik in Afrik du Sud. Eta mou ba ke yi na somme, Président Chinois, Li bo so ya ba Président Afrik en. Sangisa ba Président Afrik en yon so, Li bo so na bango Président Chinois. Président Chinois, Ayeko sorola na ba Afrik en. O na politik ya sika ya mont. E lo ko yo lo bi esala ki e impossible le le koumi realita. Po na kono ba ke, Chine Asi azi wo kondi. Asi, azi wo kondi. Et ti ka limba la moussusu. Pas sa sion de pouvoir. Konkretisation et di kamboa mo. Mais déjà, Pas se ke ta mou Chine asali, Asali somme wana. Asi mi solo, Asi mi solo 60 milliards. Apes si na ba dirigeant afrikain. Non? Apes si na ba gouvernement afrikain. Na ba pays afrikain. Soixante milliards wana. Des dollars. Par rapport ya mi solo. Ya chine. Ma la moussue ko kozana na yuan. Sa ki ba tiam wana yuan. Alors, E lini ko lo ba buy. Chine a ye ko verser ba billet chinois. Donc, monnaie chinoise. Ya mo a ye ko tik an afrik. E ko ko ta na ba banke in afrik. Si ko yo ya zongi. Ba opérater ekonomik. Ya afrik. Na gouverneem afrikain. Sa ki. La ko la si ko source. D'approvisionnement. Eko mi. Na chine. Donc, ma ko ko. Ma miso. Oane ya ba chino. Oane ya ba chino. Oane ya ba chino. Oane ya ba chino. Oane ya ba. Oane ya. Oane ya. Oane ya. Oane ya za na mo. Poussa. Donc, monnaie chinoise. Et sui si ko yo. Et teni. Et kotina ba transaction bancaire. Pei bongo na systeem. Ekonomik. Pei commercial. Si ko na kati. Afrik. Nuzo kanatango. Ezo salabongo. Tozo kende ko poussa na. Paske. Eci kaya tche. Misolo na ye. Eska kalite lobi. Ako perdre soixante milliard wana. Ou bien. Ako continue ko bénéficier na yongo. Soixante milliard wana. Paske. Nia riend vin. Soixante milliard wana. Eko botta e lo ko tte. Voila. Siko yob europeia. Paske. Ma mou kweu ba sa na ba. Et lectuel nan ba. Ma mou baza na. Ma service nan ba. Ma mme ba sa na. Ma na. Ma. Ezo ni ni sa na. Qui bonga. Pei kisaba dirigeant africain. Se o Cristo diz que o Cristo vai vir à China, porque às vezes é tivente de continuar. Mas ele não pode mudar o dinheiro da China. Porque não é o economista, não é o economista. Então, não é o industrial da China. Não é o industrial da China. Não é o industrial da China. Então, esse industrial da China, não é o Brasil. que isso não é sócio, e não há de China. Então, nós somos africanos, mas aqui eu não sei. Nós somos. Nós somos SANTE LA VIEZALA. Que é Swiss, nós somos SANTE COM INDIR. Na China, não é só que nós temos aqui na China. Nós somos SANTE LA VIEZALA. que é provisionalmente, na Babilônia que nós somos. Para que nós somos, para que se saibon a nível industrial. não é entendido? Se você quiser ver que você gosta de muito na Europa, o nome é cambiado como a Asi. Essa é as a opinião, então é que se organizar as considero assim. Como o cara e a mamã, o cara e se fazia um exibível, A gente vai ficar com uma pessoa mais fora da China , Por exemplo, a gente vai ficar na Coreia ou na Japão, Então como isso vocês estão sobrando, a gente vai ficar na Coreia e na Japão. Então, as pessoas que estão ficando em Coreia, e quando estão ficando em Japão, não podem ficar com a Vietnam. Tô zólona onde já não me abôs como o europeu e tô zó óta lá ele asiatique. E já caca, madem, madem. Danger sikes ali. Danger sikes ali. Lá mão a na Kongole. Kongole, Kongole, Kongole. Na tia mô preza na media pou moutou não sou ayoka. De faca Sobido, os dias do fundo, a gente reforçarna as 계속as Ofensas! Fandom dos dedos a treinar todas as pontes, tudo bem? com um人 com uma pessoa a uma pessoa onde estão e só eu 그대로 me disse meu papai que você isso não é? eu tenho que ver eu tenho que ver você vai делать eu vou fazer essa palavra eu vou fazer aqui 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 vai aqui pelo Mas quem vai ter velho, mas como você pode ignorar a minha vida. Ninguém! Lelo! Todos nós temos a lei asiática. Asi é proteger a terra. Isso significa chino, coreano, japonês. Mas a gente que está em mente, a gente para proteger o território da Bahia ou na África, eu vou proteger os dirigentes africanos. Mas eu vou proteger os dirigentes africanos, porque isso é o que não é. O que é 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 politicamente africanas e diplomática? A classe é que nós passamos aleman a espiritualidade asiatica, simplesmente começamos a reposar. Na dialog. A Congolais não tem como dialogado para a Letra Pini, de Congo. As politicístas, como nós tem a força da force management, negativo, não é o que não há. Porque, para entender que no esclavagismo, que se formou economia, que se formou o colonismo, se formou o neocolonialismo. Mas agora, nós vamos lá, 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 nós vamos lámos, aqui nós vamos lá lá. Mas muitos lá videhh, eles vão lá, quis que nós vão lá, quer butar, quer seller lá. Eu quero dizer isso também para mim, o repito. O meu dirigente, o político, a Nós trabalhamos politiciens na gonga ou eu meu bem da minha mãe. Europe é a se azinde. Europe na gonga ou do zoologóma, mas europeu não vai viver traumatize. Mas alguns não vão me fazer mal. Mais aqui tem uma declaração, não vão me entender. A economia não vai fazer o que é. Nós vamos controlar a monee chinoise. Nós vamos controlar a economia. Nós vamos controlar a economia. Isso é ao contra da economia. Nós vamos fazer a economia. Porque a maioria das empresas, das empresas, das empresas, da fabricação, da Europa. E até que a licença. E até que a licença, não é para asiatica. Sequirir um espaço, não é assim que é isso não é possível. A gente precisa dialogar para o edifício do Congo e da África e o mesmo de nos filhos. O futuro da África é o lobby, não é? Porque para se fazer distraire, se não pensarmos em Holanda, há um diálogo sobre o depar, o presidente Kabila, então que o mais grande problema é a limitação do Ezo Salim é que o Brasil vai ceder com esse país e a gente está no BRASIATI, não tem nada colocado, por não. E no início, não tem você nunca, não tem a colonização, nem escolhimento, não tem a não se morte, não tem nada. Quando a gente quer entrar, nós precisamos ajudar a Fremont, nós precisamos ajudar a Fremont, ajudar a Fremont, ajudar a Fremont de Fremont e a Fremont, é mais não sé na Fremontem. Agora, quando sua vida vir nesse caminho, ela está haciendo rening, ela faz ideia sobre do milhas 보�has disseradas. Ini montar as laądra,cause ela社 nos milhas maimalidades antes é levemente, de ouro igualmente o produto que ela tiver é 합니다. Ela desenvolveu uma crise que ela não recebeu, elaIC talks smelent gerais como você não tivesse para jouer esto! естas criticилась na 5 ou 11 anos! A gente no que está no Congo, onde está o canelo, mas não é oxígado, mas já já é indígena, e se é contenta, onde está o mamãe, eu sou só, lá, canine, a mãe, a gente que precisa ser um piveteco, um fruto, um saucisson, um jambão, Sikoyo, Shawarma, Sambusa, eza bileya boksidantote, eza baisyatik, ozomona, chapati, eza biloko a baisyatik, ozomona, chapati, eza biloko a baisyatik, ozomona, eza biloko a baisyatik, ozomona, ka zomona, paskah, nazi biloko a baisyatik, iza biloko a baisyatik, eza li, mabia kasi, dirige na Bino do Abiso ma conta na spiritualidade asiatique. So que ma koti Afrika mogiba. Então, bom mata, bom kita, eza então, liwa moussusu. Alô, pou na coifite, wana o bique na dialogue. Tamo boko diálogue, ba eboza kuna na dialogue, ba ebo boko conta na dialogue, bolo mola nanu molimo yakobenga nanu mindelo. Facilitataire ou yako facilite diálogue eza konscience na Bino. Premies facilitataire eza konscience na Bino, mou te ko facilite diálogue. E non mou paya ou yako ya, jamen. So ki bino moko bolobite ya solo, ton yon kwa maka mingi bisoba congolais, bisoba africain, alô mbalo e to mekako solo la, ni li toko o kito sala, po na lo bina biso diálogue eko lika malam. E na tamo bosa po diálogue ewa na po na lo bina biso eza na malamu, boko lomola, benjonction étrangère, po yoko ya labino, mea ma forme na mou, nionçon. Parse que ebele, 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 tamo pas yesa, gosomone, ote ko humela, ce qui va le bit 2025, ko humela, 2030 ko humela, mea, eza na ba, gosombo la babacita, eza na bato moussou, ba da na 70 ans, ba moussou, ba da na 80 ans, ba da na bota mati a komi na 80, wana, misere na misere. Siko eo ta wano ba keza ko humela, mo mo siko eo, neng a koki se le 80. So ki na tam wana kota ki ne na makanisi, ko ya do biu kaba yendo, mo ni te ke 80 wana, bele kouti ee malamu. Siko bilo bosa mwana, de pari a président kabila, neng a go changé ba vina gino. Errer. Errer. Pas ke a za premier président te quatrième président. Quatrième président. Po na ni ni vina bine changé gu na premier président te. Po na ni ni vina bine changé gu na deuxième président te. Po na ni na troisième te. Me mo siko a kati hem mo ee a go krth eere mwanaan shi teITe, Pask ke kati hem président en a cut seems a mi down omwana coû nende labour? Neng a we北 en nous a bu la, We never chose a seen on in 2011 to is to de ke kita divided au 2011 To u gem da 2010 tyn, Ha an inn a masks a mwanaan shi pokira. Mascarada. Mascarada. que d'ici 2017 d'ici 2017 so que bolinghi bobby qui sa europe lobby d'ici 2017 pour changer politique na mina africa d'ici 2021 na zona va bien les amigas ou ya zoyo ca a informé mondiale et n'y ont ce que t'attends à la bande à l'hôpiboui ce qui europe ma dirigeant européen de l'eau malin qui va protéger europe l'hôpib donc banane à baron pour banné kate esclavagisme na liway à 1600 ans il faut boussa la moukaka n'amico l'occurrence du 2021 c'est ma part de l'afrique boussa la réparation d'afrique et boussa l'effort beau dédommager afrique avant 2021 n'est dépassé dépassé espace ou yu dépassé nazar ma camoutte parce que la bataille ma moate et boussa la grande puissance bât beaucoup le la bison pop offre a gente que cê não se pode porque a gente que está lá, e a gente que está aqui. Eles que estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Mas eles estão na força de um pêche de clenar o occidentalismo e o cristianismo. Eles estão aqui, eles estão aqui. mas ela mudou que eu vou deixar a viayeste para agarrar a jeunesse na época de milan torre 500 anos ati na tira-se na barrilha de tira-me a erbe no morro de milan a camona clima a rechauffement climático e porto de feno pela monite kuna me tuneza koutou cangou maya medias amake mais telinga kilelo tolamos abino colande la professe Quando eles falaram que o que eles falaram com o Congo e eles falaram, Porque eles falaram que eles falaram, o mundo está em paz. A nossa vida que eu falaram, eu lhe conheci como um povo que tem um mundo, a gente vai dizer que eu não falaram, mas eu falaram que eles falaram com uma coisa, que eu não falaram sobre essa coisa. o que não é que temos que expostar, falar sobre o que nossas pessoas, que nos políticos ou que eles não têm um boteiro, porque eles não têm um boteiro. Eles estão fazendo isso para ter uma colégia. Então, nós estamos aqui na consultação e a um boteiro que está lá. Nós não estamos politiciando e não temos um boteiro, mas não há apenas um boteiro, como o que Shitabobo torna o que nos protegerão? é um cara de isso, é um cara, não, 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 não há de dar nada e não dar porque no dialogo de nós. mas você acha que nossa paz nesse É um cara que alguém te defende agora me dá para se manter dentro? Eu acho que existe uma razão, a razão de uma razão a razão. Isso que eu tenho te fazer agora, eu tive o que vai por 32 anos, eu tenho um deseje de te fazer agora. Eu quero saber agora até mesmo um dia, eu tenho 32 anos Eu acordei até mesmo um dia, mas ele foi 32 anos. Nós temos que ter acesso ao presidente Kabila. Nós temos que ter a conta. Mas isso faz várias anos. Nós temos que entender primeiro o mandato espiritual do presidente Kabila. Nós temos que ter a profissão. Nós temos que ter o governo. A Congolais, os politiciens, a total lobby de Congol. Eu acolhão. Dóxão, aosto, eu acolhão. Aosto, eu acolhão. Eu acolhão, eu acolhão. Eu acolhão, eu acolhão. Eu acolhão, eu acolhão. Não, não é? O que é o comportamento? O que é o Congolês? O que é isso? O Congo é o primeiro país da África. O que é? Consomência e a alcool. É o ali quase 98%. O Congo é o primeiro país do mundo. Oyo é o primeiro país do mundo. O melhor país do mundo. O melhor país do mundo. Então, os que estão nos EUA, por exemplo, o bilan, os que estão nos EUA, não é o Conselho de Nation. Os que estão aqui no Congolais, a majoridade do mundo. Os que estão no festival de dança. Os que estão nos EUA. Estes nos EUA. Somos. Os que estão no Congolais, já estão no Brasil. Os que estão nos EUA. Então, quando estão nos EUA, eles têm um... Os que estão aqui? Os EUA são diferentes. Hoje há um povo. Nós temos feito uma assembleia, uma associação, um projeto que não há muitos. Nós temos feito uma constituição, temos feito uma função como isso. Nós temos feito muitos. Nós temos feito Dia 1-0. se érite,ants pedagóguses não se slipperyivamente se não ativar Vou-me-me para me pôner, assim que vou-me-me para colocar aqui Vou-me-me para fazer isto Vou-me-me para fazer isso Vou-me para fazer um pouco de o tempo Vou-me para fazer um pouco da equidade Vou-me-me para fazer um pouco de conférences nationales Como a doença? 5 anos renouvelables e aí. Você já viu mais que isso? Agora, 5 anos renouvelables e aí, quando você copia o francês, você copia o americano, tem 5 anos renouvelables e aí. Quando você viu aqui no Congo, você viu? Então você viu nosso esquema onde eles ali que 5 anos, eles não foram cimbate, ou na Congo, não tem que ir na África. África, eles ali, é como você. George Washington, no caso da 5ª, não é um frateiro. O que é isso? A América que se constitua aqui, a França é bem-vindo na República, e o que é no Royaume? Como você tem no Louis XIV? Como é o Presidente do Roa. Para esse mundo, transformar o reino na bango, na etat, se enriquecer na Afrique, é isso que o reino é beneficia em missão da colombo europeu, é isso aqui na Afrique, que o Tungapé é aqui na Europa, na colombo europeu, é isso aqui, eu trabalho mais para a família royale, se ela é assim, porque eu soustrativo aqui, eu soustrativo aqui, eu soustrativo aqui, para aia isso na família royale, então tudo isso aqui, eu soustrativo aqui, eu soustrativo aqui, ano que quem foi na państwa, até o outro lado, por que ele tem interesse qual visita o presidente aqui está em vista do underground, na africa, gente tem interesse no more ed SPANE de F Gordon Greenland, inclusive com o Tungapa chor traga o Tungapé, na latine 12 그래서 que diferente da Afrique, pensa nuclear Indeed, vamos lá contra a contra replacing Mas as famílias royais estão sendo condicionadas. É porque as famílias, as famílias, as famílias beneficiais na Congo, eles já estão aqui no Misono, eles já estão aqui no Congo, eles já estão aqui no Congo, eles já estão aqui no Congo. Na verdade, se as famílias de famílias podem ser ordinar, não são as famílias de famílias que sejam na casa do Brasil como o Etaté. Eles já estão aqui no Congo, mas não são as famílias de famílias, eles já estão aqui no Brasil. Então se a gente da Cavílias, será que ele vai continuar. 5 anos renováveis por uma vez. Quando eu tenho salido o governo, o parlement, o DG, eu tenho que ser como deputado, até que o Pango não é como deputado. Eu tenho que trabalhar para a na América. Como eu tenho que terreno, eu tenho que ter um bambu, por que a gente tem que ter um bambu no oxida. Quando eu tenho um bambu e que eu tenho um bambu no oxida. Seu bambu no oxida, eu tenho que ter um bambu no oxida. o ministro continua na minha sala e remanera a manda a cinco anos para que o remanera 6 a 7 fãs, então o ministro na sua conta, na sua segurança, que a sautura, mesmo uma nela, o que a sautura, o que o programa é que o ministro é mesmo na frica, ou mesmo na poche, na poche, na poche, na poche, na poche, na poche como você está fazendo isso, a insécuridade política já está já. Ela não está queira para o momento. Então, nós temos que isso, que isso nos mandados são cada vez mais ainda. Afrique americana. Então, quando a trabalhar, todos nós temos um sistema que está no Brasil, se mesmo, todos nós temos que ir ao Brasil, tem fotos ou agora a iniciativa francesca macam o menino naquelaora menina e naga tetra menina do privilégio euлавio missolor ea katy sai que ver dire com autorização na boca non investisse em acacia caiam okinac politico politiza mission noi abate noto so gala miss urbani et desalei e voa vantage e blise um sistema econômico de 4 boro, na mobília, é criada cute bom. Porque awehra, mas, nósimbursos, porque a força da 4 boro, e a partir da bongo, toda a segundo a banda é só assim. Quais willstom, você teve a código para a Un Xении? Eu falo quando a uma Uhmeni, masate até a sok off, meu av comedor, ele envolve o puissance de Mova. Hira Hito! Assalir Mova. Indira Gandhi. Assalir Mova. Chancay Chekích na China que vem da China democrática. Então, se você descobrir 1 cintura do minerário com um brilho aqui, eu vou mandar 5 cintura de uma nova infra. Se você vai fazer isso aqui, embora você possa fazer o presidente Kabil Asadi, com a conta aqui, O que é isso? O que é isso? É isso aí. Porque eu compreendi que desde o presente, o que é isso? Mas, o que é isso? 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 O psico que, o que é isso? O que é isso? Na fico até aqui. o nome da moça de si cabeta que de vacuna conférences nationales souverais n'est-a-t-il souveraineté parce que c'est un aviso controle da fatiga né rosa que souveraineté mais n'est-a-t-il pensé à vos souveraineté l'écola mon but money pourrait permettre la congolais la fin d'un bout pour ne permettre la congolais va pas fou et autoritaires au bout de souveraineté conférence nationale au final au bout d'avocat modé au propos des cinémes au bout du président a eu des mots ligny à conserver le côté parce que conférence nationale il a souveraineté mais en réalité j'ai souveraineté et c'est ce qui résultat n'est aucun conférence sur les arrêts qui réconciliation la paix on a limité le dialogue quand on peut dialoguer tous à la voie et au qu'on a mis son bruit président kabila n'a pas besoin d'opposition n'a pas besoin d'avocat tout le monde ma vandisi ma kanisi et natangu ma vandisi ma kanisi n'a koba nda n'a kolo mba prezant ka abila bila ma kanisi zan dengye ni d'ebiso ma kanisi n'abiso to banda ki ezabu 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 ezibu au moutali golobi wi ma kanisi ozana ou okokiko boongisa nanu e sala eko misa bisona eteni oye kozana ke fondation vanda malamu mbaye bako ya mbaye la lisusu wa zeroti mbaye la moko batonga bikoroba mbaye samir wale lo kutu moko ya mbaye mbaye la kende ki mbaye matondone so n'yandila bo kinegi penza mbaye kaseza lakina tina to komipenza pena suka ya manaka mbiso mbaye la moko mwa lelo il s'adressa na pethi peyipu lé vous s'addressa na ba kambiain boko ko kune Powti na mwakra colobaka e beaucoup mamem okanda riske di nouvelle colonisation orientale Você espera que brilhar mais que a gente para isso, mas todos os oriundos.. Você pode querer porque eu não vou pôler? Não, porque eu não vou pôler? Seu 60 milhares, não é como é um pôler? Por que não é que isso acontece? Espiritualidade... Eu sou só na batua do gás. Máquas, se há politiciens, eles são os povos. Máquas, se há povos, eles são os povos políticos. Então, eles dirigeam. Eles são agressados na batua do gás. Mas a batua, eles são muito estratégicos. A batua do gás 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 do gás. Então, acho que發生 a batua do gás do gás do gás do gás do gás do gás do攻. Aqui dizemos dois alguns dias, vocês viram, iam lavo, ei style. Então, eu tinha chegado, n � runningho, miro sышa, eu vou fazer mais na pásita de bás. Então, nós temos 60 milhões de dirigeções africais, e eles são avertisseiros para avertir a gente que não é bom para mim assim. mas malheureusement que o consulter porque nós vamos a fazer isso porque o que nós fizemos em bancos nós vamos ao fundo de uma banca então vamos ao fundo de uma banca Então, quando você está na banca, você quer que você tenha a banca, você quer que você tenha a banca, mas você quer que você tenha a banca. Porque nós estamos esperando que você tenha crédito na banca e que você tenha livrado ao Pango que você tenha pensado na banca, você tem que você tenha na banca na banca. Então, nós estamos fazendo isso para recuperar o Pango na banca, bem que você vende na Kauana, mas livrar os certificados na banca. Então, a banca a usado o Pango na banca. Nós estamos esperando o Pango na bambá, se sente Class QR de Papo na banca, você fala que o Pango na bambé, vai garantir a Pango na min … incredible habível te chamina de espiritualidade africain Mas é que ele vai poder fazer esse direção. A gente vai poder fazer isso. Mas é que ele vai fazer isso. A gente vai poder fazer isso. Porque ele vai ser direção do seu direção. Ele vai ter sido um nome do seu capital. Ele vai ter toque o seu direção do seu direção. Não será que este dia há mais o seu que ele vai fazer. Mas só que ele vai poder fazer esse assunto. mas, então vamos lá por aqui vamos lá no banho de guises que nós vamos lá porque a comunidade internacional que não há o facilitativo na morence é a futebol ainda igualmente é a boro a montagem outro, ok? o que? o que? eu soubesse a futebol, mas estou aqui no bai e clique no bai, eu soubesse a futebol é a futebol mesmo? eu soubesse a futebol, mas nós vamos com nós como nós nós vamos O que é que a Europa foi uma vez que o mundo ele não tomou mais um mundo, se você quiser que o mundo ele não se afimera, mas ele não tem que se afimera. A Europa não se afimera. Eu não sei se afimera, a gente é um milhão, porque é um milho que se afimera. Porque quando ele se afimera, ele não se afimera. Eu não sei se afimera, ele não se afimera. ... ... ... ... ... ... E aí, vamos lá, vamos lá. na eleko. Matondo na bandeguasua kibiso bilenge lhe bakolo bakando matondo nesongyan zila bilenge bomio keli ebimi na monoko ya molakisi zila. Soko bolanda kibiso na lo lenge longobanyi bopesa bongo matondo na imaj poni nite ndekoluzadyope, ndekongala kuna na iteni ya reji. Matondo tokute enabino na posyo zaliko ya ponamana ka monsusu. ... Morino ajanapati emu atakundima pati nite emu atakundima pati nite emu atakundima pati nite emu pati nite emu atakundima pati nite emu A CIDADE NO BRASIL Música